É galera, acabei de chegar aqui em casa E o Vini ele tá aqui, eu tô morrendo Mas ô, de medo, de vergonha Esse aqui não está na sala, viu? Como assim, não está na sala? Será que eu chamo outra menina? Como assim? Vem cá, vem cá, vem cá Vai, eu vou entrega, eu quero que entrega logo, vai, vai Tá, 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 viu? Eu entrego, posso? Não, fora o menino, é eu que tenho que entregar? Não, faz aquele bagulho lá, você comprou o bombom? Peguei, bombom tá aí dentro, pega o bombom Pega aí, pega aí Vai, pega, qual que você vai dar pra ele? Eu vou falar que eu vou dar esse... Não, rasca a boca Esse é da tia, esse é da tia Guarda aí, coloca o bombom aí Vai Quer que eu fique segurando? Você tem que esconder esse daqui É, aqui, ó Tá, isso Não, mas ele tá onde? Eu achei que tá aqui na sala mesmo Eu acho que tá na sala Vinícius, não tá Ué, cadê o Vini? Não sei Eu achei que ele deve tá pra lá, na cozinha, né? No seu quarto, não sei Vamos ver lá na cozinha Mas eu vou entregar o bombom pra ele Mano, ele tá muito Muito, muito, muito O Vini tá aqui, não? Oxi Deve tá lá em cima Deve tá lá em cima Eu acho que deve tá lá em cima mesmo Ai, eu tô em cima Ai, meu Deus Ai, esconde, Angélia Cuidado com isso Ai, vai ser o seguinte Eu vou entregar o bombom primeiro E depois a caixa Mas é o seguinte O Vini, ele tá aqui no quarto Parece Com outra menina Para, vitor Mas, tá Eu tô escutando ele falar com o menino Menino? Menina Não Calma, calma, calma Eu vou entregar primeiro o bombom Esconde, esconde Se der errado, Ju, me dá o chocolate Não, dá pra mim Já começa a garantia Tá, calma, calma, calma Vamos lá Eu vou botar a porta no meu quarto? Não, vem lá Ah, descobri a menina Que tava aí Chegou nada a fofogar pra frente aqui É, a gente tá levando você pra visão É, tá ligado Pra fazer ideia Pra fazer ideia Sabe que dia que é hoje, dia 12? Do que? Você não sabe o que você fez, né? Você fez caquinha e não falou Você fez caquinha e não sabe Ó, se você tá com as mãos pra trás Você não vai trolar ou jogar coisa em mim, não? Não, eu não tô, não tô Giro pra você, Pão Não, você fica aqui do lado Cai, cai Não, eu não tô Não, eu não tô Nada, relaxe Só que eu queria te mostrar uma coisa Ah, hoje em dia é do namorado? Exato Lembrei que eu vi foto aqui Que o povo postou É, o povo postou E vocês Tipo assim, eu sei Que a gente não tá junto Nem nada do tipo Só que Eu queria te entregar uma coisa pra você Que tipo Eu gosto muito de você Você sabe que eu gosto muito de você Tudo Vai ser um bicho Vai grudar Vai grudar Vai grudar Não, não, é uma coisa fofa É bom Acho que eu falei merda Eu falei muito Você é uma pessoa muito especial pra mim Tudo Mesmo que a gente tá meio em paz Deu tempo, tudo Só que eu gosto muito de você Você sabe disso E eu acho que você sentiu mais por mim Mas não tá na hora certa De a gente voltar E você voltou de viagem Você veio aqui A gente conversou um pouquinho Não conversou tudo o que a gente queria Mas conversou um pouquinho E aí? Para de sair Vem pra perto de mim Para, Vinicius É bom Para Jura que é bom? É bom É bom Ah, você sabia? Fica com a mão pra trás aí Então não Deve ser alguma coisa Fica perto Eu não vou te mostrar o bicho É o bicho que você mais odeia no mundo Pererete Dur A dur Para É pra você ser mais ama no mundo É pra você ser mais ama no mundo É, você vai gostar Você vai gostar Ah, já sei Vai ter uma loira ali atrás Tem na sua frente Nossa, você é útil Aí está Laca, eu tô com medo Não, mas ó Você vai gostar bastante Vai gostar Feche o olho Feche o olho Você vai escolher que mão que tá Feche o olho e estica a boca Isso Vai, escolhe Pode abrir, escolhe Escolhe como assim, escolhe Olha aqui Uma tem alguma coisa que você gosta A chocolate ou barata É chocolate ou barata É barata? É, barata Qual? Vai, escolhe, menino Se a gente fosse uma barata Ela não ia soltar Mano, é mão direita E o lado direito é o de Deus Então eu quero esse É um presentinho pra você Ah, legal, show Aham, você gostou? Muito Pega lá, pega lá, pega lá Muito, eu amo cacassou Isso era um teste Não, meu Deus Isso era um teste Isso era um teste Tenho um presente Mentira Sem falar assim Nossa, que merda Eu vou morrer só Esse aqui é o outro presente Mais chocolate? Chocolate Essa é gordinha agora Chocolate branco, nego Só eu e você Vamos comer, tá? Deixa eles comprar Chocolate branco Do jeitinho que você Não, vai Chocolate branco Eu que você falei Pela comprar chocolate Mentira, foi eu Foi eu Não, foi eu Tem mais um Você comeu? Ah, nossa, mãe Ah Meu Deus Você acertou muito no presente Você gostou? Muito Sabe por quê? Porque, tipo assim Tem muita coisa pra me agradar Porque eu sou um moleque Eu não sou muito enjoado Aham Mas doce é doce Tipo assim, bastante coisa me agrada Só que, mano Chocolate, velho Branco, hein Não, chocolate branco Mano, não tem como Não tem como Mãe, você pode sair um pouquinho Daqui do meu quarto? Eu vou espiar Eu vou espiar Espiar? Não, Ana Júlia Já espiar também não Não, sai embora Não, tô brincando Não, não, não Onde estão ainda? A porta é desse lado Dor de barriga Eu já tenho medo Os dois juntos Tem Vai, tá bom Agora eu já vou fazer Uma brincadeira Que eu vi no TikTok Coloca chocolate Deixa a porta aqui Ah O que você vai fazer? Vou cortar no tabuto Assim, né Tá bom, vai Tentei que comer Tá bom, faz Juro, não vi que você vai fazer isso Você vai fazer mesmo? E aí, o que você acha? Vai, faz Não vai ficar triste? Não Vai ficar feliz? Não Olha pra trás Ai, sai daqui Vocês Mano, sai do quarto Mano, vocês são muito chatos Mano, vocês são muito chatos Juro, isso aí não é normal Meu Deus Meu, ó Dá pra vocês verem Do espelho, cara Mano, vocês estão estragando Meus momentos Estavam comigo a tarde inteira Ah, mano, pera aí Tá vendo? Nós nunca tem Nosso momentinho Mas vem aqui Dá um abraço Vai ser gostoso do presente? Você dá uma hora Essa gente não vai estar juntos Vamos sair Vamos sair Sai, sai Sai Não vai, então vaza Vai Vai, vai Vai, vai Vai Nossa Vai, sai, sai, sai Mano, que isso, cara Que isso Que isso, moleque Tranca, tranca Isso, bate, bate Agora foi esperto Agora você foi genial Tá ligado? Eu sei que não foi, né? Eu sei que não foi, né? Eu tava com 30 moleques Seguindo Mas são meus amigos? Sim, mas Então Não, mas enfim Tá, tá Obrigado, mais uma vez Você gostou? Eu quero conversar assim Junto com você, cara Se você conversar em mim Ai, caramba Você perde Achei que botei no chocolate? Não Quem te deu essa ideia do vídeo foi você Não, não fui eu Tipo assim Não foi você Não, não Sai daí Sai Ah, meu Deus Mas tá Vou falar a verdade Eu não sabia o que comprar Eu pensei em comprar uma roupa Pra você, da Zara Eu dei a dica do chocolate Que eu sei a coisa que você mais gosta Ah, uma roupinha da Zara Eu ia gostar também Então Eu fiquei muito em dúvida Nossa Mas tá bom Chocolate eu também gosto Nego, ela Ah, não vou falar o valor Porque senão você vai ficar triste Eu queria comprar um look Da Zara É Ah, nego Aham Ele estragou com isso Abra a janela Você quer falar alguma coisa? Você abre a janela aí Ela ia comprar o look da Zara? Muito pica Eu ia Uma jaquetona assim Uma calça rasgada Muito pica E é só a cara, viado Só que eu falei Ele prefere chocolate Você é idiota Mas você gostou Eu tô com medo agora Eu amei, eu amei Mas eu já sei O que? Você pode dar os dois Ai meu Deus Você tá ficando Ai amor Você é amor não É A gente não tá mais junto Mas eu dei um presente Para de comer Não, não Não, não come Não, não é pra comer esse Esse aqui é seu Guarda tudo isso Mas tá bom Eu sei que a gente não tá junto Nem nada Tipo Mas eu queria dar um presente Do Diz na hora Pra você Foi pelo carinho? Foi pelo carinho Entendeu? É sério Eu também ia fazer uma surpresa Pra vocês Daí tipo assim Não teve tempo também É uma que eu acabei de chegar de viagem Mas tipo assim Eu falei Vai que sei lá A gente Eu começo meio que Como é que eu posso dizer Tipo Você ia achar que Ah sei lá Não sei explicar Mas eu acho que eu entendi Porque daí tipo assim Por causa dos dias das namoradas Aí tipo assim Achei que você ia ficar meio sentida E triste Feliz por ter ganhado Só que triste Só que fica meio Pra gente não tá mais junto Entendeu? Não sei se a gente vai estar junto Isso eu dei tipo De presente Tipo de amigo E por consideração nossa Entendeu? Obrigado Tá bom? Tô muito feliz Gostou mesmo? Gostou mesmo? Nossa, mas foi muito difícil Achar uma coisa Foi? Foi Por quê? Porque eu não sabia Se eu te dava uma roupa Se eu te dava assim um doce Mano, com quem não gostou Você ia gostar Porque é tipo roupa Eu gosto muito E chocolate Eu gosto muito também Ah, então eu fiz o certo Então Então Aí você sarou minha TPM Ah, pronto Mas eu juro Eu como duas barras de chocolate por dia Meu Deus Por que tá gordinho assim, né? Aonde? Eu queria descobrir Onde que eu tô gordinho Mas tá bom Vamos comer? Vamos comer? Muito Então vamos Ai, abre Vamos tentar abrir, vai Puxa Ai, puxa Me ajuda É seu Sem delicadeza? Sem delicadeza Então assim, então Ah, não Esse aqui é uma delícia, eu juro Nossa, esse é muito bonito Esse é muito bonito Olha aquelas bolinhas ali Ai, esse bolinho é muito bom Esse aqui é de chocolate Esse aqui é mais Ah, esse aqui parece É, cocô de cabrito Juro, eu vou pegar o Cocô de cabrito é pretinho Ah, esse aqui é branquinho Esse aqui é de ovelha, eu acho Ai meu Deus Vamos ver Dá um pra mim Coloca na minha boca Nossa, é muito gostoso Amém Coma do que? Nossa, não sei Mas é muito bom Tipo só rende valsa É que melhor Não, é muito gostoso Enfim Acertou muito A gente vai comer aqui Você gosta mesmo? Muito, muito, muito Não, não gostei não Não, não gostei não Não, não gostei não Não, não gostei não Vou comer aqui Obrigado, Júlia E é isso Obrigado A gente não tá junto Mas espero que você fique bem E o dia a gente se resolve Tá bom Tchau